Então agora a joga para o povo, se dá uma bambula, tá? Eu bico de água, eu não estou sempre ficando. Eu bico de água, eu não estou 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 ficando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. lance o 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tocou, por favor. Amém. 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 Amém.